oi 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 meus amores tudo bem com vocês está começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal pra vocês gente como vocês já podem ver só deixa sair no meio da rua né porque eu estou no estacionamento de que qual lugar onde você tá larissa eu estou no mercado porque é o único lugar mais perto aonde tem uma loja que vende brinco pulseiras colares entendeu aí eu tô aqui nesse mercado tô gravando esse vídeo aqui um pouco antes porque eu tenho que comprar exatamente esse presente antes da ruiva está em casa estou aqui sozinha por isso que hoje é o único dia que eu fico sozinha em plena manhã então vai ter que ser hoje tá bom então já tô indo lá comprar o presente não sei se eu dou um jogo de brinco jogo de colar entendeu pra quem pra amiga da ruiva é dia dos namorados mas eu não vou presentear minha namorada eu vou presentear a amiga da minha namorada estão entendendo então vai ser a maior preta a maior confusão assim eu espero né só deixa eu entrar aqui gente acho que eu nem vou precisar tipo pegar carrinho eu vou ter que colocar a máscara agora já bora já estou subindo aqui entendeu a loja fica logo aqui eu não posso demorar tanto porque a ruiva já está vindo de carro com a mãe dela entendeu então tem que ó me apressar imagina só a sensação eu tô sozinha com esse celular aqui na mão gravando e um monte de gente ao redor para vocês verem né tem que ser sem vergonha e eu sou muito sem vergonha já chegamos gente aqui na loja tá bom eu não vou falar tanto aqui porque eu nem sei se pode gravar entendeu mas olha tem várias coisas aqui eu acho que eu vou escolher aqui um colar eu já volto para mostrar para vocês tá bom mano mas tem muito entendeu qual será que eu vou escolher tem vários gente acabei de sair da loja já comprei o presente para a trolagem ai que fofo amei né querida ó ó com a bolsinha aqui de lado ó uma charme aqui entendeu no supermercado que agora eu vou escolher um negócio pra mim comer né filha dá licença só no charme entendeu ó tô me sentindo muito charmosa não tem atenção gente é muito top fazer isso ó ó muito da hora gente é isso aí é ruiva vai ficar muito surtado a dona vai ficar muito brava assim espero não deu para mostrar para vocês o que eu escolhi mas depois vocês irão ver na hora tá e é isso aí gente agora vamos esperar a ruiva chegar ela tá vindo já porém eu vou comprar uma coisa aqui para mim comer chegando em casa eu falo com vocês tá e provavelmente a ruiva já vai ter chegado e também a elaine que amiga da ruiva onde tudo vai acontecer tá bom e já volta tá que barulho irritante deixa eu sair desse setor aqui de bebida ah esse setor é muito bom adoro esse suco daqui ó não pode levar tudo a gente do céu acabei de chegar aqui comprei umas coisas aqui para mim comer agora e o presente já tá aqui vou esconder agora meus amores só aguardar a ruim vai chegar e amiga dela também chegar que já vai começar esse vídeo pesado meu não quero nem ver a reação da da ruiva quando eu colocar esse negocinho esse presente aqui no pescoço da amiga dela na frente dela dia dos namorados em para vocês e é isso dois mil anos depois gente acabou de chegar e a roupa já chegou faz tempo tá já combinei com a elaine pelo whatsapp tá bom sem enrolação vamos lá para a sala ver o que elas estão voltando é sério eu fiquei indignada quando ele chegou assim que aconteceu não o uber quando eu fui pedir o uber fui tentar abrir a porta o cara ficou falando para mim a minha porta nem falei moço não tá abrindo a porta porque se eu não soco no vidro se você eu daria um soco no vidro não eu falei eu falei para ele abre aqui para mim só que ele ficou fingindo que estava apertando o botão e eu estava vendo aí eu falei oxi por que que você está fingindo isso é maluco mas daí ele deixou você assim não você não entrou no carro do uber não pediu outro o carro o carro do uber estava fechado ele trancou a porta para não pedir para eu entrar aí saiu e eu acho que pensou que ela era um assaltante é porque ela tem uma carga soltante ela tem uma carga soltante eu tô brincando eu não tô com a bolsa preta nas costas eu acho que ele deveria ter uma arma dentro da minha bolsa algum tipo credo olha o pessoal que sua filha é sequestrar você meu deus do céu o uber sei lá mas você pediu outro foi descontado cinco conto como sempre isso aconteceu não cobrou cinco reais de taxa minha eu fui repontei porque eu não sou besta ah ele foi ruim de comida ainda que sobrava com a taxa de mim no meu uber não mandei pro uber lá na hora e é assim por reais nossa senhora ela é louca cada coisa que existe assim né mas não dá no carro do uber não gosta aqui nossa gente também tipo direto viu a gente também direto fala não do uber mas aconteceu alguma coisa? Não o nosso era mais tipo assim o cara fala coisa nada a ver sabe estranho pra gente Aí a gente não gostava, a gente tinha medo, a gente tinha falto. Deu coisa das coisas? Aí os caras falavam que cobrava o Uber, sabe? Que cobrava a corrida, mas no final, sabe? Esse celular eu vou colocar aqui em cima. Quase tá em cima de meu celular. É claro. Meu celular tá todo fodido aqui, ó. Todo caro. Nossa, eu falei palavrão. É? Por favor, palavrão. Eu parei. Eu parei da minha mãe. Mãe, eu não vou falar mais palavrão. Vixi, já era. Já cortou a promessa, né? Vai, 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 vai. Obrigado por falar mais. Hum, tem um negócio que você... O quê? Comprei, você vai adorar. O quê, o quê? Você vai arrumar, velho. Vamos mudar totalmente de assunto, né? Cumpra um negócio pra mim. Olha! Adorou? Nossa, que isso? Pode abrir? Calma, eu que vou abrir, na verdade. Tá abrir pra mim? Eu vou abrir pra você. Ai, tá tudo lindo. Amei a caixinha. Gostou já? Diz, vem. Ah, você não tinha visto na vida. Você tem? É o quê? É surpresa? Um presente. Um dia bem especial. Oxi, por quê? Larissa? Isso daqui não tem nada a ver. Meu conjuntinho, entendeu? Ah, tá. Pra combinar, entendeu? O quê? Oh, adorado! Que lindo! Só abre. Que lindo! Larissa? Que belezinha! Que belezinha! De gatinho! Gostou? Que lindo! Oxi! Amei, amei! Gostou? Larissa, por que dia especial? Vem cá, que eu vou colocar em você, claro. Larissa! Oi! Por que dia especial? Deixa eu colocar em você. Larissa! Por que dia especial? É mesmo? O quê? Ah, não. Nada a ver. O dia de namorado, você quer dar presente pra ela? Já avisei que vai dar merda isso. O que vem? Larissa! O que que vem? Por que me dá presente pra ela? Mas ela deu pra mim! Ela deu pra mim, mãe! Eu tô doido, porque é braga feia! Que belezinha! É mesmo? Deixa eu... Você tá laburando com ela? Mas ela não! Que dia especial? Pra dar presente? Imagina, eu dou pra alguém, uma menina, presente entre namorados. Vem, como você ficaria? Vou saber, mas não é na intenção do dia dos namorados. Ah, não é na intenção? Se hoje é dia dos namorados, né? Fazer o quê? Eu não sabia. Esqueci. Ah, e por que teu presente pra ela do nada? Tá saindo com ela? Eu lembrei de você, por quê? Não! Ah, não! Não, não, não! Solta! Solta! Eu vou ficar brava com você! É meu presente! Mas você tá com ela! Você tá passando em caixinha! Você tá namorando com ela? Mas é por isso que você falou! Poxa! Tem que dar um braço, poxa! De... De... Sai! 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 Você tá doida? Olha! Não! Você cruzou meu cabelo! Tá boa, minha menina? Tá doida você, né? Você tá na minha caixinha? Não, não sei o que... Poxa! Ela me deu um presente! O que que tem? Eu gostei! E você, Larissa? Deixa ela aqui! Você tá louco também, né? Olha! 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 Solta! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Vai! Calma! Deixa eu colocar com você! Deixa eu colocar! Deixa eu colocar! Tinhas namoradas, né? Que dia dos namorados! Quanto mais linda, né? Tinhas namoradas! Quanto mais linda, né? Vai! 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 Vai, mano! Para o quê? Calma! Gente, né, amiga? Eu não posso dar nem um colar pra ela! Vai! Quer dizer, os namorados, Larissa e eu? Fala pra mim! Sai daqui! E eu? Fala pra mim! Você já ganhou muita coisa minha? Nossa, Larissa! Nossa! Posso ganhar um presente na vida! Larissa! Não é pro bater nela, não! Você tá amassando a minha caixinha desse jeito! Que da hora, velho! Tô adorando esse negócio! Que negócio? Larissa, que negócio? Laine? De você, é voltada! Adoro ser... Sai! Você é brava! Sai! Eu amo! Vai quebrar meu colar! Poxa! Que colar, filha! Você tá louca? E você, Larissa? E você? Calma, na cara! Ela acha tão lindo, olha! Não, solta! Sai! Sai, Larissa! Laine, o que? Você vai fazer o que? Fala pra mim! Vou fazer nada! Gostou mesmo? Você que tá querendo bater só porque eu ganhei um presente... Ah, vou fazer a minha tia! Você tá fazendo com ela? Laine, você tá saindo com ela! Laine, eu não sei porque você tá tão cimenta assim, desse jeito! Ela cimenta? Poxa! Se fosse o namorado seu! Laine, você não confia! Você não confia! Fala pra mim! Se fosse o namorado seu! Eu ia gostar do presente! Ah, igual você gostou da minha namorada? Ó, para! Ah, o presente! Ah, o presente! Vai quebrar! Vai quebrar! Vai quebrar! Me dá aqui! Me dá! Me dá! Me dá! Não! 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 Você não vai trocar isso, amor! Por quê? Vai quebrar! Vem! Sai daqui, Laine! Bram no corpo! É trollagem, gente! Calma aí que eu tô... Não vai ficar... Mano, eu não consegui falar que é trollagem! Mano, meu Deus! Não, amor! Aqui sem graça! A Luiz tá bem, né? Olha o que... Ela quer pegar uma caixinha! Não! Vai aí, Laine! Cadê? Ela amassou! Não! Olha o que sobrou! Eu tentei salvar aquela jogada da privada! É trollagem, meu amor! Sai, Laine! Entra! Nossa! Ela ficou toda vermelha! Calma! Sai daqui! Mano, o que foi isso, meu? Quando você comprou esse colar? Hoje! Nossa! Meu coração acelerou! Ela jogou no dedo da privada, você viu? Eu vi! Quase que mole aqui! Olha o negócio... É caro! É banhado, velho! Mostra na caixinha! É bonitinha! Na moral! Vocês chegaram... Pra gente fazer um dia dos namorados! Não deu! Gente, dê muito like! Se inscrevam! Ative o sininho porque merece, tá? Nossa, eu tô nervosa! Eu fiquei descabelada do nada, velho! Vem, vem! Vem, vem! Muito bom! Tá parecinha 19 meses! Eu犬 올라ças a dominar pra esse intention do slelétrico!